Oi! A diretora não avisou que estava gravando, mas gente, olha, o que eu achei no meu ateliê? Um pedaço de pano com dois buracos. Aí eu pensei, por que não fazer dez estilos diferentes? Dez roupas diferentes com um pedaço de pano. Afinal de contas, a moda é você! No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como transformar uma estola em dez modelos diferentes. Para a estola de hoje, eu utilizei uma viscolaicra radiosa. Ela tem um metro de comprimento e dois metros de largura com dois buracos. Os buracos você pode fazer redondos, como foi o caso dessa estola, ou ele quadrado. Para alguns modelitos, você vai precisar de um cintinho qualquer e também de um broche com alfinete de preferência um pouco comprido. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto